Vamos cumprimentar o prefeito, cumprimentar o amigo do Ario Rizek, os nossos secretários, os nossos coordenadores, mas essencialmente cumprimentar aquilo de mais positivo que foi produzido e tanto eu como o Eliseu, que lá na Câmara atuamos, conseguimos reconhecer muito a capacidade de organização da sociedade dentro de cada um dos Telecentros. Muitas vezes a gente olha para o Telecentro como uma única capacidade de socializar algumas informações e um acesso, então a oportunidade de garotas e garotos viajar para o mundo inteiro, conhecer outros povos a partir de estar de frente a um computador. Muito mais do que isso. Se no passado nós inaugurávamos um orilhão dentro de uma favela e isso era sinônimo de fortalecimento daquela comunidade organizada, hoje quando o Telecentro lá chega, sinaliza sim que ali tem um povo organizado, uma organização não governamental com uma relação efetiva com o poder público levando para a sua comunidade algo que é fundamental. A certeza que filho de rico e filho de pobre terão a mesma oportunidade de emprego a partir da educação e do conhecimento. Não há problema mais importante para qualquer nível setor público que oferecer oportunidade a partir da educação. E todos nós sabemos que para esse mundo moderno que vivemos, para esse mundo que cada vez mais exige talentos, a cidade de São Paulo pode revelar sim talentos que a coloque como a capital mundial do desenvolvimento tecnológico. Pode. E o que precisa para isso? E aí acho que é o mesmo orgulho desta família de terceiros. Precisa de uma família que tenha responsabilidade como primeiro elemento socializar gratuitamente tudo de conhecimento que se tem. Cada oito horas da manhã, quando se ligam os mais de dez mil computadores que estão na rede de Telecentro, temos uma garantia. A garantia que estamos trazendo para mais próximo da oportunidade que todos os filhos de rico já têm, aqueles que não tiveram mais oportunidade. Cada unidade entregue dentro de uma favela, dentro de uma comunidade mais pobre, é ali que a diferença é gerada. Portanto, a todos aqueles que atuaram como nosso secretário Web, como nosso secretário Gilberto Natalini, como secretário Montoro, com a nossa pequena passagem por lá, nos deixam uma certeza. Cada telecentro que se abre é uma janela de desenvolvimento para a cidade. E, portanto, é ali que a gente pode fazer a diferença. E a cada um daqueles que foram supervisores, coordenadores, orientadores, todos sabem o quanto preenche uma criança de sete, oito anos, na frente do computador, viajando o mundo e aprendendo a fazer coisas que nem nós imaginávamos que seríamos capazes de fazer, que sai de ver essas crianças realizadas. Então, se há algo poderoso e transformador, está na mão de vocês. Chegar a quase 500 é a garantia que nós teremos a cidade de São Paulo na ponta do desenvolvimento tecnológico e digital. Portanto, o prefeito Gilberto Kassab, que foi o prefeito que assinou a primeira lei, criando um sistema de inclusão digital com financiamento a partir de iniciativas diretas da iniciativa privada, o reconhecimento. Só foi possível chegar a quase 500 telecentes porque teve a coragem pública que decidiu por achar. Estes são os elementos, não da propaganda, e sim da intervenção real, o campo real da vida das pessoas. Aqueles que se somam, muito sucesso. Aqueles que estão, muito obrigado por o que já fizeram até hoje. Viva o telecentro!